Tô fazendo cafuné, eu tô com sono agora. O Emerson tá fazendo cafuné. Para fazer cafuné, mano. Bem-vindo ao Ataque da Casa. Estamos de volta com 10. Com 10 cafuné. Eu vou... Multiplica a sua estrela. Eu não... Não vai... Não vai dar ruim. Você não tem um xaringá, né? Vai ser por 3. Por 3, meu. Ah, meu... Eu sei que vai dar ruim. Eu não quero tomar cachaça. Então não. Eu não quero tomar cachaça. Não tô interessado em tomar cachaça. Tchau. Primeira pessoa na vida que eu ouço falando isso. Todo mundo quer? Todo mundo. Quem não quer uma cachaça? Ninguém... Oh, não! Isso é por falar não, velho. Não, a cachaça dá nisso. Não, a cachaça dá o Bowser na sua vida. Nossa, de cu na sua cara. Que pequenininho que ele tá nesse jogo. Ele sentou em cima de mim? Você sentou em cima de você. Ele sentou e você falou, chupa. Bowser minigame. Bowser minigame. Tudo eu perco. É isso. Qual o lance? Era ou perdi ou perdi. Perde ou perde. Vamos lá. Qual que é? Toda você perde? Dizem o de seri. Todo mundo ou é só você? Acho que é só eu. Olha que safado, mano. É todo mundo. Não, é todo mundo. É todo mundo contra o Bowser. Peraí, move. É só andar. Provavelmente vai passar até o final do Mane Maker. Tá. Eu acho que os nossos brothers dão bêbola. Tamo todo mundo tontinho. Ah, ok. Rodou no Figspinner aí, ó. Ih, mano. Siga o Spyro. Condor tá todo cagado por causa do Figspinner. Ué, e aí? Aí você tem que descobrir qual a direção que funciona, saca? Pra sair ou o que que é? Pra sair lá em cima no Portal das Trevas. Ah, então beleza. Gray School. Ah, cestou ou não cestou? Ah, vai se feder, meu amiguinho Charlie Brown. Eu acho que ele não passa, morre. Põe aí, eu fui o último. Passei, pronto. Finichou. E aí? Era só isso? Era só isso mesmo? Era só não morrer, simplesmente. Ah, porque... Não é tão difícil. Show de pirotecnia que acontece no final também. Queria estar lá pra acompanhar. O Bowser aconteceu no Circo de Soler, né? Aí ele falou, é... Ia fazer sucesso na frente do semáforo. A gente não perdeu. Ninguém perdeu. Sai daqui. Vai embora. A gente tem alguma coisa em troca, mano? Não, a gente não perde apenas. Ah, vai te catar. Porque é o Bowser, né, mano? Ele não dá dinheiro. Nossa. O Yoshi ficou, tipo, cinco... Ih, cestou. Cinco minutos com o Bowser sentado em cima dele. Gostoso demais. Queria. Cinco or swim. Nossa, o Felino deve estar molhadaço em casa. Molhou, viu? Bowser em cima de mim. Uh... Peraí, Yoshi. O Yoshi move e drop mine e a gente controla a direção e nada. É isso aí. Nada. Vocês não façam nada. Beleza. Fiquem parados. Por favor. Eu sou parado. Eu sou parado. Ih, por que eu tô perto já? Ah, meu, vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar demais, que eu tô ligado. Ah, meu. Ué, por que eu não me mexo? Ai, que co... Por que eu não me mexo? Tem que nadar igual o... É que eu tenho Dolphin. Tem que ficar apertando. Ah, que nem um Manny. Vocês estão perdendo. Tem fogo, Lego! Ah, a gente tem que respirar. Tem fogo, Lego! Muito burro, mano. Burro de... Não é burro! Mas não sabe que a gente morra afogado. É foda, então. Ah! Toma a mina a tocar. Tem aquela garada aí estranho. Bisau. Você não sabe que a gente morra afogado? Você põe pra esquerda. Finalmente, meu. Aí quando você põe pra direita, tipo, ele demora pra responder. Aí se você quiser, vai pro tipo, aquela vanquinha, ele faz... Opa! É isso aí. Não gostei. Isso daí não cestou. Dinheirinho, dinheirinho. Pô, tá com zero dinheiro. Não gosto de coisa realista. O Rick cestou. É, finalmente, mano. Tava na hora de cestar, né, meu? Pô, o Wilson tá cestando demais ali com oito estrelinhas. Estrela! Estrela é demais o cara, mano. É um judeu que só compra as coisas mais baratinhas. Ó lá! Vai! É o Paraguai isso aí, ó. Ó lá, mais um que vai cestar, mano. Que raiva disso. Tô troço, já. Tenta te pegar mais de cinco. Acho que ele só pode... Ele falou que você só pode pegar cinco. Não, de vácuo. Acho que não. Não, porque ele não pode ficar sem estoque, né, meu? É. É um cretino. Ele fala... Cretino, você é um cretino. Não, é lei... É aquela lei que tem nos Estados Unidos que você não pode comprar muito e tem repetido pra revender. Ah, então, é. Você não pode comprar mais de cinco estrelas, porque senão você vai revender as estrelas. Não, no supermercado aqui... Ah, o arroz tá em promoção, mas você não pode pegar mais de três quilos. É. Porque senão aí tá ligado, né, meu? Boa, né? Aí você chama a família pra pegar. Boa, pronto. Cada um pega três. É bom, mano. É, eu cestou nem cestou. Cestou sim. Oito demais. Bonito. Quero ver se cestou aí agora. Não vou, não. Longe da estrela. Ah, meu pau no teu ouvido, mano. Ah, beleza, então. Tira a calça aí, mano. Tira a calça e mostra o cu. Ih, ih. Ah, meu, você não vai pegar a vassoura no cu, velho. Não, eu queria. Vassoura no cu. A melhor coisa do que não tem a vassoura no cu, velho. Poder especial, vassoura no cu. Pô, é só você dar uma volta e pegar de novo. Pô, deve ter isso no Smash, mano. Vassoura no cu, velho. Pois é. Pô, eu vou ficar dando volta aqui, né, meu? Invenção assiste, mano. Comprar coisa com o precinho baratinho, Bitcoin aqui, ó. Bitcoin. Só não tirar uma massa, mano. Mas você precisa parar na estrela ou quando você passa por cima da estrela, você para automaticamente? Ele passa, ele pega. Ele pega? É bom. Ih, já vai cestar de novo. Nossa, o cara tá cestando muito, mano. Que isso? Vamos parar de cestar, né? A planta, você para, você vira gay. Você vira gay. Você vira gay. Esse aqui tem que parar em cima. Esse passa, se fode. Aqui, esse também. O Brandão passa e para. Ele só para, não para. Não, eu quero que a galera perda dinheiro. Ah, ele perde dinheiro. Já uns 10 contos é pouco. Ele quer lascar a pessoa, mano. Vamos no Rick. Qual a velocidade que ele saiu da lojinha? Calma, o que é isso? Se você tirar um e dois agora, você se fodeu. Puta merda. Isso, minha vez. 10. Opa. Cagado demais. Eu subodeço. O que que tá fazendo? Vai comprar a estrela assim. É verdade. Vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ele quer ir até aí, pô. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ele só vai ter comprado duas. Mas pelo menos é alguma coisa. Exato. Daqui a pouco vai ficar de dia, mano. Só vai poder comprar duas, coitado. 5 estrelinhas. Vai para lá. Isso, boa. 5, 2, 3, 3, 3. Ah, é para cima? É, é para cima. É por isso que eu não estava indo. Tá dando certo. Me dá zero estranho, meu filho. Me dá zero estranho. Pelo menos tem o terceiro lugar. Quem tá em último? Puta, eu. Você, mano. Pode ter que tomar uma cachaça. Nossa, que triste, né? O Emerson não tá aproveitando os Bitcoin na fase baixa, pô. Não tá conseguindo. Vai. É legal, né? Porque quando tá baratinho, assim, todo mundo tem que ficar no meio. Aí dá para encher esse cenário de merda. Todo mundo fica se fodendo. Putz, é isso que eu queria fazer, mas. Pegasse o balão. Deve ter pegado a planta carnívia, porque ela fica para sempre, na real. Aí, ó. Segue aí, meu chuchuzinho. Conseguei. Parabéns. O que? Dez. Dez moedas a apostar. Dez por dez. Tenho três só. Eita. Who gets ten coins. Eu só tenho três. Que gênero. Só isso que acontece quando você cai a sua própria armadilha, mano. É, você pegou parabéns. Pô, você vai começar a comprar armadilha que fica no chão ao invés de passar e some. É melhor, porque ela vai ficar ali para sempre farmando dinheiro. Não, é uma vez só. Daquela ali fica ainda. Aquela fica? É. A outra que eu ia me supôr, também, da planta carnívia ficou. Sacanagem. Peraí. Blooper super. Scooper. O ar nada e o alavanquinho escolhe a direção. Tá. Ih, meu pau não somou. Direção. Ih, direção. Muito bom. Meu pau não somou. Ih, você deixou o bicho só gerando lá. Epa, isso aí é do... Ué, esse Splatoon? Não. É o bichinho do Mario. É o Blooper do Mario. Ué, como é que eu nado para fora? Você acha que Splatoon é original, pô? Vai apertar o ar, né, meu? Eu sou idiota, gente. Eu morri. Vai morrer também. Ué, por que eu parei? Por que eu parei de nadar? Ai, ai, eu vou... Tinha que apertar o ar, né, não? Alguma coisa segurou, provavelmente, não? É. Quando você apanha em alguma coisa, o brother fica meio tonto. Fica meio... Nossa, meu. Ah, você sabe jogar. O quê? Vai, vai. Você sabe jogar, ou ele sabe jogar, mas o canela que ganha todos os... É verdade. Não é uma boa coisa. Tem dessa aí, não, mano. Eu vou ganhar isso daqui, só para zoar. Só para não tomar cachaça. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou acabar tomando cachaça, que eu tô ligado. É o último, dá para pegar o Bitcoin, meu. Sim, meu. Ai, eu tô fudido. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem que comprar e tem que roubar a estrela, alguma coisa do tipo. É, é isso que eu preciso. Ih, desistiu. Eita, cuzaz. Ué, KKK não incestou? Gubu. Olha lá o merda. Gubu. Olha que cuzão gostoso, ó. Nove. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Queimei o cunho e saí andando de foda-se. Seu fantasma não faz efeito. Pegou três, pois é. Ah, é verdade. Eu sou um fantasma. Queimou a tchola. Ectoplasma, né? É, só chance, velho. É, não tem como não dar ruim com isso. Tem chance agora. Olha, você ganhou uma pila, velho. Você ganhou uma pila, velho. Esse aqui é um real, né? Pega até as moedinhas. Um real, velho. Nove. Nossa, já... Sete. O que é mais, velho? Dezaceis. Poxa. Dá para duas voltas? Dá? Não sei. Desgraçadão. Ah, para com essa porra. Olha isso aí, velho. Você vai ter que pagar a última noite. O cara vai muito cestar, velho. O cara vai muito cestar, velho. Demais. Olha lá. Olha isso. Sagaz. Pô, dos 64 era mó difícil pegar a estrela, velho. É que essa fase é assim. As outras fases de jogo não são assim. É esse negócio. Cada fase tem uma regra diferente de estrela. Aí, deu de dar, né? Cinco moedas. Que fase de babaca ele pegou, velho? Cinco moedinhas. Pega a fase que dá estrela mais barato. E aí, bota um judeu. Não dá. Assim, não dá. É o cara que mais consegue moeda no jogo. É, meu Deus. Olha lá. É nessas horas que o Holocausto parecia uma boa ideia, né? Vai dar a volta. Agora eu entendo, agora eu entendo. Agora eu entendi. Caralho, velho. Ele jogou o Mario Party. Ele jogou o Mario Party contra o Wilson. Você vai comprar o Mario Party? Você vai comprar o Mario Party? Eu quero ver se tem alguma coisa bem mitosa, sabe? Perdei moeda. É o 10. Jogou contra o Major Wilson, mano. Holocausto. É o Yolo. Ah, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui sextou para o M. Isso, meu. O que que é? Esse aqui foi uma cestada hard para você. Você vai conseguir. Não, eu chego lá com o que eu tenho? Chego. Ah, meu velho. Você passou demais. Não é possível, mano. Você acabou de passar aqui, mano. É verdade, ô. Para. Ô, eu lembro que você passou aqui e comprou umas, tá? Para, judeu. Sai daqui, ô judeu. Sai daqui, ô judeu. Praticamente eu fali, né? Agora. Como faliu? Você está com 15 estrelas? A estrela significa que é Bitcoin mesmo. É hectares de terra. É hectares. A estrela é o verdadeiro, tipo, felicidade da vida. Tamanho da rola. Eu comprei alegrias ali. 17 centímetros. Está bom, hein? 17 centímetros. O meu está meio realista, cadê? Verdade. Dois, dois. O meu está quase também. Está pertinho. É duro ou mole? Ai, meu, é... O meu mole nem chega. O meu cruzou o golpe. Cruzou o golpe? Mais golpe no próximo episódio do Taque da Casa. Inscreva-se, deixe seu like, comenda-a. O que você estava falando dos números das estrelas aí? O tamanho do pau. Ah, o meu está quase lá. Olha aí. Tá lá. É 24 que eu estou ligado. Mori a sortuda.